Quem que é T-Shirtes? A frente A trás Esta é uma S A L A M Esta é uma M Pelo menos duas Ls Uma XL e uma XO Azuis Pretas Uma cinzenta Uma verde Duas caquiches E várias pretas Costaram 6€ e qual é a coisa a fazer cada uma E eu estou disposto a mandar For o correio para quem quiser